Música Telespectador amigo, boa tarde, estamos no ao vivo com o programa Palavra Aberta hoje, quarta-feira dia 10 de janeiro de 2018 na produção de Márcio Gleu e Débora Rocha, sinal fechado Sky, 316.1, Net Canal 7, se você tiver um sinal aberto é o 16.1, também em alta definição, a qualquer momento na rede mundial de computadores e endereços eletrônicos, tvassembleia.org, reprise do programa Palavra Aberta logo mais às 10 horas da noite ou às 22 horas, sistemática, mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos, temas de repercussão geral, temos entrevistados de hoje, volta às aulas correlaciona-se com material escolar e o Instituto de Metrologia do Piauí, o IBEP, está realizando a operação volta às aulas, como vai ser sistematizada essa operação? É o que vamos saber com o diretor do IBEP, Ricardo Mascarenhas, já está aqui, é com ele que nós vamos conversar daqui a pouquinho, segundo tema e segundo entrevistado, portaria do Tribunal de Justiça do nosso querido Estado do Piauí, adiou prazo para recadastramento dos pensionistas. O que fazer para se cadastrar ou recadastrar e quem não se cadastrou pode ter o benefício cancelado ou suspenso? Quem vai nos explicar é o juiz de direito e juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do nosso querido Estado do Piauí, o juiz Manuel Dourado e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, juiz. Boa tarde, Edson Rezende, ou Gerson Rezende, que nos assiste. Então, como é que está sendo sistematizada essa questão aí do cadastramento dos pensionistas? Gerson, todo órgão tem que cuidar da questão da transparência. O Tribunal de Justiça vem insistindo muito, cumprindo determinação do Conselho Nacional de Justiça em relação à transparência. Nós precisamos colocar todos os servidores, juízes, desembargadores, juízes da ativa, da inativa, no cadastro da intranet. Já fizemos isso e deixamos os pensionistas em último lugar. E, efetivamente, nós estamos tendo uma dificuldade em relação aos pensionistas. Já editamos uma portaria em novembro, essa portaria valia até 15 de dezembro. Compareceu uma quantidade até substancial e tivemos que prorrogar. A ideia do presidente Erivan era que a gente prorrogasse até 15 de janeiro agora, mas depois refletiu bem e prorrogou até 31 de janeiro. Então, nós convocamos esses pensionistas de magistrados, só pensionistas de magistrados, que ainda não compareceram ao Tribunal de Justiça para virem fazer o recadastramento ou cadastramento. Porque a gente trabalhava com pastas e a gente precisa colocar na intranet a parafis, inclusive de transparência, de um órgão sério como é o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Juiz, como é realizada a comunicação? Porque pensionistas, aí a gente tem a ideia, pode ser pessoas novas, mas pode ser pessoas também com a idade já avançada, numa situação ou outra, para não dizer, não, eu não sabia, não fui comunicado. Por isso é que a gente usou todos os meios de comunicação possíveis e estamos vindo à televisão que a gente percebe claramente que dependendo da idade do pensionista, ele não tem acesso à internet, quer dizer, a Facebook, a Instagram, ele assiste à televisão e ao assistir à televisão, ele vai saber um parente de um pensionista, alguém que souber de algum pensionista de magistrado de Tribunal de Justiça do Piauí precisa indagar desse parente, dessa pessoa, você já fez o cadastramento ou o recadastramento? Não fez, pois compareça até o dia 31 de janeiro. Sem querer causar medo aqui a ninguém, mas pode ser suspenso? Ah, pode, pode não, deverá ser suspenso, nós já prorrogamos, deverá ser suspenso, não é cancelamento, no primeiro momento é suspensão, porque nós lidamos com o ser humano, qual é a garantia que nós temos que o pensionista já não faleceu? E nós não somos um órgão como o INSS que exige constantemente a vinda, a presença dos bancos que pagam, por exemplo, benefício do INSS, exige a presença de seis em seis meses, até da renovação da procuração. E no nosso caso dos pensionistas, não. Qual é a garantia que nós temos no Tribunal de Justiça que alguém não esteja recebendo por um pensionista que já faleceu? Então é importantíssimo isso, tanto para a transparência como para quem lida com dinheiro público, e nós temos que velar por essa responsabilidade. Falemos agora dos servidores do Tribunal, capacitação, nomeação, são várias ações visando melhorar a qualidade e o desempenho dos servidores. Olha, o desembargador Erivan, na sua administração, começou em junho de 2016, ele foi um projeto já iniciado pelo desembargador Eufrasio e ele conseguiu, o concurso foi concluído, realmente, o concurso de servidores. Já chamamos uma parcela substancial de servidores. Em relação aos salários dos servidores, houve realmente um aumento em relação aos vencimentos dos servidores. Isso aí foi discutido, não houve necessidade de greve. O desembargador soube trabalhar muito bem, fez essa interlocução com os sindicatos. A Associação dos Magistrados também nos ajudou muito em relação à agregação das comarcas. Algumas comarcas foram agregadas a outras, quer dizer, se diminuiu o número de comarcas. O concurso de juiz foi efetivado, já chamou, o desembargador chamou 18, o Tribunal de Justiça chamou 18 juízes, já tomaram posse, estão trabalhando, já terminaram o estágio inicial, que é o curso de formação, já estão atuando nas comarcas, inclusive agora já começamos a colocar esse juiz também para tirar férias de colegas, que já são mais antigos. Isso vem ajudando bastante. Na capacitação, nós temos a escola judiciária, foi um ano muito denso em relação à capacitação. Então, de uma forma geral, a gente entende que foi um ano frutífero, foi um ano vitorioso na administração do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Aposentadoria incentivada? Ah, esse, eu digo sempre o desembargador do Arivão, foi assim, uma coisa extraordinária. Você imaginar, nós não estamos falando de demissão incentivada, não. Nós estamos falando de um servidor que já tem tempo para se aposentar, que estava lá, que não quer se reciclar por uma razão de não ter mais interesse, porque a questão financeira também não tem outra atividade a fazer. E o desembargador conseguiu alocar uma verba para esse fim específico, de forma que o servidor, ao se aposentar, além dos direitos que ele já tem, ele ainda leva uma parcela de dinheiro como um incentivo. E essa parcela, o máximo, chega a 150 mil. Então, já foram dezenas, dezenas, estamos chegando a uma centena de aposentados voluntariamente incentivados. E veio em uma boa hora, porque com a reforma da Previdência, que ninguém sabe como é que vai ficar, muitas pessoas ficaram aí temerosas em perder direitos e correram, né, em busca da aposentadoria. Nesse caso, do TJ foi incentivada e com benefícios. Com benefícios. E, na realidade, quem é a maior dos que se aposentam efetivamente, já teria o tempo, a reforma pegaria alguns, né. Mas a maior vantagem, também, nesse aspecto, é que abre espaço não só para a remoção de servidores que estão em outras comarcas, para as comarcas que lhes interessam, como abre espaço para a nomeação dos servidores que estão aguardando, que foram concursados, que ainda estão na fila de espera. Foi esse concurso de 2012, o último? Foi 2013, ele vem se arrastando e tudo. Foi o concurso que começou, o Edmardo Eufrazio iniciou essa administração. Juiz, na sua avaliação, quais são os desafios, as dificuldades a serem superadas pelas comarcas, sobretudo no interior do Estado? Olha, primeiro, havia essa dificuldade em relação ao juiz. Como nós agregamos às comarcas, quer dizer, a quantidade de juiz que nós temos, eles, hoje, já seriam, logo que eles terminaram o estágio de probatório, de vitaliciamento, na hora que eles forem vitaliciados, eles poderão ser designados como juiz efetivos, né, para as comarcas que estão vagas. Então, quer dizer, isso aí foi um desafio, é um desafio e a gente sabe que a comarca precisa do juiz, precisa do juiz perto da comunidade. A comarca precisa identificar quem é o juiz responsável pelo seu processo, pelos destinos da parte do judiciário nessa comunidade. Então, isso aí é um dos desafios. O outro é esse, alocar servidores. Porque com a aposentadoria, o vácuo aumentou. Realmente, a necessidade de nomeação de servidores aumentou. E é nesse sentido que o Embaido Arivan está querendo trabalhar, continuar trabalhando também. Como cidadão, o que significa para o senhor exercer esse ofício importantíssimo que é a magistratura? A magistratura, eu dizia, eu fui oficial de justiça, cinco anos no Piauí. Eu fui bancário da Caixa, mas ser juiz é a responsabilidade. Há uns colegas, quando eu comecei, dizem assim, ser juiz é um sacerdócio. Mas, na realidade, nós juízes não é sacerdócio, não. É uma responsabilidade tremenda. Como servidor, juiz, você tem que encarar, juiz faz parte, é membro do poder judiciário. Mas, na realidade, nós somos servidores. Só faz um sentido para nós, se nós servirmos ao cidadão. E servir ao cidadão é procurar agir com responsabilidade, com seriedade, julgar os processos no tempo razoável. Aí, a razoabilidade, ela tem uma relatividade muito grande, depende da quantidade de processo, depende do tipo de processo. Mas, ser juiz, você abre mão de desenvolver amizades como você gostaria, porque você tem que ter um tremendo cuidado em relação às pessoas que se aproximam, principalmente quando você já é, já está exercendo. Eu dou um depoimento, quer dizer, as amizades conservadas por mim antes de ser juiz, elas são, mas continuam firmes, e elas são infinitamente maiores do que depois que eu fui juiz. Mas, dá para você ser juiz, mantendo a relação séria com a comunidade, dá para você ser juiz. A comunidade percebe claramente quando o juiz é sério, quando ele trabalha. Você já foi do interior em quais? Ah, eu fui do interior, comecei em Francis Santos, depois de Picos. Fui juiz na senhora do remédio, cinco anos e quatro meses. Pedro II, foi uma história na minha vida, quatro anos. Piripiri, um ano e um mês como titular e mais um ano respondendo. Parnaíba, cinco anos, foram 17 anos como juiz no interior, com minha mulher, com meus filhos. É uma história que eu sei, eu conheço hoje o que é ser juiz no interior e sei o que é ser juiz na capital. Quer dizer, para mim, não tem, das que eu já exerci, não tem profissão que dignifique mais o meu trabalho do que ser juiz. E ser juiz não é, como eu volto a reafirmar, não é sacerdócio, não. É dignidade, é seriedade, é trabalhar para o povo e para o bem do povo. Isso sim. Muito obrigado, então, juiz Manuel Dourado, juiz direito, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Nós é que agradecemos, no nome do Tribunal de Justiça, pela oportunidade. Vamos lá, competente, equipe operacional, todos vocês, coloquem lá o intervalo institucional. Em seguida, ele já está aí, chefe do setor de qualidade do IMEP, Ricardo Mascarenes. O tema, operação, volta às aulas, intervalo institucional e volta à reafirmes. Transcrição e Legendas Pedro Negri